Pessoal, na primeira semana de novembro, nós sofremos outra goleada. Me permitam futebolizar, tá? A pior goleada da história da seleção brasileira foi o 7x1 do Maracanã. Foi até no Mineirão, semifinal da Copa de 2014, para a Alemanha. Muita gente diz que ali seria o início da debacle da Era de Ouro do Brasil no século XXI, que seria os governos Lula 1, Lula 2 e Dilma 1. Mas sem apelar para as forças místicas do futebol, sem apelar para Nelson Rodrigues e João Saldanha e companhia, nós tomamos de novo de 9 a 0. E não foi na bola, não. Foi na bacharia. O Conselho de Política Monetária do Banco Central votou de forma unânime, na semana passada, o aumento da taxa de juros. Mais uma vez. Eu vou repetir. Vamos supor, vamos supor, que a inflação brasileira estivesse redondinha a 4,5. Que não está. Dizem, estão especulando para mais. Pelas regras do próprio Banco Central, a inflação brasileira deveria estar atuando a 4,5. Os juros deveriam ir a no máximo, mas estourando a 9. E está em 11,25. Ah, o que isso aí significa? De novo. Meio ponto percentual da taxa Selic é mais que meia Bolsa Família. Um ponto percentual da Selic é uma Bolsa Família inteira. Então, o que? Bolsa Geota, Bolsa Banqueiro, Bolsa Pilantra, Bolsa Especuladora. Como é que chama isso? Vou além. O PIG, a começar pela Rede Engano Povo, a Rede Globo, que no governo Bolsonaro fez oposição à guerra cultural do Bolsonaro, e os intentos de golpe, mas não falava nada do modelo econômico de Paulo Guedes. Falava muito bem, obrigado. Inclusive, quando o Paulo Guedes roubou a eletroabraga do povo brasileiro. Ah, é. Vamos lá. Estão enchendo a paciência, Tássio, porque a Previdência fechou com um rombo de 26 bi, segundo a própria Globo. Que é mentira, porque teve um desvio de caixa de 61 bi ano passado. Isso não foi colocado pela Federação dos Trabalhadores do INSS. Vamos supor que tivesse acontecido esse rombo na Previdência, já do rombo. Quanto que foi o rombo do meio ponto percentual na projeção de um ano? Os mesmos 26 bi. Então, se o Brasil começou a semana com menos 26 bi, o PIG recomendou, sem parar, que subisse os juros para diminuir o rombo, o rombo dobrou. Então, nós fechamos a semana com 52 bi. A menos. 26 da Previdência, que não foi coberta, porque realmente, depois da deforma, a trabalha, isso está difícil de contribuir. E outros 26 bi. Para quê? Para o Bolsa Pilantra, o Bolsa J, o Bolsa Faria Lima. Qual é o sentido disso? E tem mais. Na foto que circulou por aí, estão lá, alegremente, sorridentes, Roberto Campos Neto, Gabriel Galipo e outros sete aspones. Em 2011, 2011? 2011, tá? Em 2012, o chato que vos fala, junto com uma equipe de pesquisadores, para encerrar o editorial, fizemos uma pesquisa, ainda numa instituição jesuítica do sul do Brasil, que a gente pegou o perfil dos conselheiros do Copom, tá? E a série histórica, ou seja, da democracia para cá, do governo Sarney até então, eram oito conselheiros, mais o presidente do Banco Central. Dos oito conselheiros que não eram presidente, a média de pessoas que eram egressas do mercado financeiro, ou seja, que eram egressas da população financeira, variava entre 5 e 6. Então, qual é a graça? Eu faço a pergunta, quem elege o Copom? A quem obedece o Copom? Ao mercado financeiro, ao agiota, ou para o povo brasileiro? Eu, sendo muito franco, tá? A população tá de saco de feio tomar de goleado. Ah, finalzinho da nota. Qual foi a celebração da Bobo News, no final da sexta-feira? Ficar ridicularizando os ministros da pasta social, governador Wellington Dias, do MDS, o ministro Luiz Marinho do Trabalho, e também o ministro Carlos Lupe da Previdência. Ridicularizando. Ah, e também o Camilo Santana da Educação, mesmo o Camilo Santana. Sabe por quê? Porque não queriam recorte na área social. Aí ficaram fazendo fontismo. Eles ainda são meio sindicalistas, como se fosse um problema. Então, qual que é a virtude? A virtude é ser ministro Juscelino Pocotó? A virtude é ser André Cupuca? A virtude é a Caixa Econômica na mão do Lira? O que que esta corja quer? O que que esses canalhas querem? Que o presidente Lula seja eleito, mas não governe? Pô, então bate no peito, a gente me dá, toma coragem e tenta dar um golpe de Estado. O Globo já apoiou um, pode apoiar mais um, já apoiou dois, não é verdade? Apoio o 16, apoiou o cacete, bate no peito. Bota tanque na rua, tenta a sorte. Pô, falo no Rio, bota a cara, bota na reta, tenta o golpe de Estado. Mas com coragem. Não nos colunistas aí em meio a patata, nos pavarotes da vida, depois ele descobre que a esposa do cara trabalha pra XP. Que coincidência, né, amigo? Ficamos por aqui, vamos pro editorial, senão vamos começar a xingar e vai abaixar o nível do jornal, vai parecer que é a bobonismo, a gente não é disso. Obrigado, pessoal. Tá mudo, Tassi, tá mudo. Opa, é isso, Bruno, não tem como não se revoltar diante tanta injustiça e tanta sacanagem feita com o trabalhador. Pois é, cara. Se fosse feito currículo, o currículo eles dava até risada e comemorava. Mas vamos lá, então. A gente tem uma série de vídeos aí pra passar. Vamos lá pro primeiro vídeo. Juan, VT. Tudo bem, Ana Luísa? Tudo bom. Então, o que você prefere? Décimo terceiro ou salário mínimo? Salário mínimo. Salário mínimo? Salário mínimo ou jornada de 40 horas? Jornada. Jornada de 40 horas? Jornada de 40 horas ou vale alimentação? Jornada. Jornada ou licença maternidade? Licença. Licença. Licença maternidade ou aviso prévio? Licença. Licença. Licença maternidade ou aposentadoria? Aposentadoria. Aposentadoria ou seguro-desemprego? Aposentadoria. Aposentadoria ou descanso semanal? Descanso semanal. Descanso semanal ou previdência social? Previdência. Previdência. Então, previdência foi vencedora. Sabia que todos esses direitos foram conquistados por um sindicato? Não, não sabia que foi por um sindicato, não. E você tem algum direito que você acha que ainda falta conquistar aí nessa luta? Eu não consigo pensar em nenhum agora. Eu acho que falta trabalhar melhor os que já tem. Caramba. Tá, vejo pra ti, cara. Isso aí é impressionante. Não, eu acho que é uma coisa que a gente da esquerda precisa fazer muito que é relembrar o trabalhador que toda conquista que ele tem quem deu foi o sindicato dele. A gente sempre fala que se organize. O patrão não dá nada. Não vai te dar nada de graça. Nada porque ele é bonzinho. Ele sempre vai dar porque ele é obrigado. Mas ele vai saber fazer a propaganda que ele está te dando então por isso você tem que trabalhar mais. Isso ele vai te cobrar. Não, meu querido, você tem salário, né? Nem vamos entrar nessa aí que eu vou começar a xingar que eu começo a dar uns gatilhos. Vamos pro próximo vídeo, Juan? Gente, olha que ideia genial pra acabar com esse tanto de denúncia aí de trabalho escravo no Brasil. O deputado de direita Felipe Orleanzi Bragança apresentou um projeto pra atacar o Ministério Público do Trabalho pra extinguir o órgão que fiscaliza o trabalho escravo. Olha que ideia genial, gente. Se extinguir, se acabar com o órgão que fiscaliza o trabalho escravo não vai ter mais nenhuma denúncia de trabalho escravo. Não, não. Tudo tem limite, né? Ninguém vai apoiar um projeto que facilita o trabalho escravo, né? Pelo amor de Deus. É o que 66 deputados assinaram a favor dessa PEC e a maioria dos deputados da bancada da Bíblia tá apoiando esse projeto gente que se diz cristã favorecendo o trabalho escravo? E a maioria esmagadora dos deputados que votaram a favor desse projeto são de direita, né? Do Partido Novo e do PL o Partido do Bolsonaro inclusive o Nicolas Ferreira não, gente mas é só coincidência não é que o pessoal da direita é a favor de escravidão assim claro que não mas também vai dizer o que? Que vocês preferiam a proposta da esquerda do pessoal despropriar as terras de todas as empresas que fossem pegas com trabalho escravo? Que isso, gente aí é muito radical não, assim não é Mas e aí você tá de que lado? Do lado da direita que quer acabar com um órgão que fiscaliza que combate o trabalho escravo ou você tá do lado da esquerda que quer punir as empresas que fazem trabalho escravo Caramba que jornal é esse, amigo? Se a gente tivesse em rede aberta o país mudava